o salve salve família firmeza amarro o videozão galera no vídeo é o seguinte mano vai ser o primeiro rolê causando a minha ronete turbo tá calma calma família antes de começar o vídeo aqui ó quero mostrar pra vocês mano esse curso aqui ó da net milionário e vou mostrar resultado de pessoas que já fez o curso mano já conseguiu fazer suas primeiras vendas o curso tá no valor promocional mano tá de 87 reais tá isso mesmo 87 reais e vai voltar para o valor dele normal tá o curso tá que é de 497 reais tá então corra aí mano que daqui um dia o curso vai voltar para o valor dele normal tá o curso tá na promoção de 87 reais se você não fez o curso mano vou deixar o link do curso aí na descrição do vídeo no comentário do vídeo fixado em esses aqui são resultados de pessoas galera que já fez o curso já conseguiu fazer suas primeiras vendas a então o link do curso vou deixar no comentário do vídeo na descrição do vídeo tá para quem não sabe mano aqui uma ronete carburada turbo tá tá sumida do canal já tem mais ou menos quatro a cinco meses tá aí a roneteira quebrada ficou pronta postei um vídeo da roneteira turbo ficou pronta mano você gostou demais do vídeo então vai ser um visão top causando que minha roneteira turbo na quebrada hein vai ser aquele rolê responsa em cabida acordar agora são 9 e 17 já 9 e 17 de amanhã vamos pegar nossa r200 vamos dar um rolê com ela aqui ó liguei para esquentar o motor o robocop essa r1200 aqui mano tá pelo demais hein tá pelo pelo mesmo tô pensando em vender ela para comprar uma moto nova da comenta aí se eu vendo essa moto para comprar uma moto nova em ao escapamento mas o escapamento em você é doido aqui é o escapamento aqui mano boca de camelo e escapamento é grande demais hein vamos sair aqui de casa e que vai o retrovisor aqui ó por onde que vou e é o seguinte quando vamos botar aqui mil e 100 likes nesse vídeo tá deixa o like no vídeo você está assistindo o vídeo não quer deixar o like no vídeo deixa o like tá se for novo no canal mano se inscreva vamos com a meta de bater 200 mil inscritos até o final desse ano hein e a meta desse mês aqui mano é 140 mil inscritos em vamos bater 100 mil inscritos aqui para o final desse mês se inscreva no canal tá compartilha o canal com todos os seus amigos e venha fazer parte do canal mais diferenciado do youtube né só marcha nos foguetes ó neutro r200 cantando na quebrada aquele rolê responsa na quebrada só neutro em só neutro na rm200 mano robozão em é a 3 letra a 3 letra né foguetão da nasa em vamos chegar pela favela do rato manhado vamos chegar ali na favela do rato manhado para dar um salvinho vamos chegar causando já em chegar cortando giro chegar cortando giro em essa aqui é a favela do rato molhado em quando o couro come mano aqui é a favela do rato molhado em essa favela aqui ficou famosa aqui ó com nossos vídeos não foi ficou top top mesmo vamos sair daqui a cor rolando parceiro Marco parceiro Marco para quem não sabe meu mecânico tá eu deixei a roneteira turbo lá para ele fazer um ajustezinho tava ruim o kit mano mas ele trocar o kit mas ele também dá uma carimbada também na parte da traseira da ronete tá tá com a rabeta original mandei colocar a rabetinha mil grau o famoso eliminador de rabeta mano então olha então ela tá com o kit novo tá e com a rabetinha mil grau em a plaquinha lá para o céu e r1200 bonita em mais novinha e a amelie duque canta na quebrada em vamos lá no parceiro Marco encosta lá para pegar o ronetão velho e gravar esse vídeo para vocês com a roneteira turbo em mas deixa o like deixa o like mesmo para ajudar nós tá fortalece nós no like aí mano mas eu vou no posto aí para conhecer a moto tem que vir aqui no posto abaixar ela vamos colocar aqui um pouco de dezão né aquele dezão salva né olha o cara fazendo merda aí ó vamos entrar aqui no parceiro Marco ó nós viram essa roneteira turbo já vamos sair daqui com a ronete turbo com kit novo e com a placa mil graus hein vamos ver como ficou cortar aqui para acordar o parceiro Marco ó e manda guardar minha moto na casinha aqui ó aí vai na moto aqui na casinha já foi descer o foguetão ó ó o foguetão aí que eu quero porra oficina não tem ninguém aqui velho ó que topa r.200 em o robocop mano nós jogamos aqui no jogo também fendeu vai tocar nossa na vida real tá tem um sonho tem uma modessa não desista não tá moleque desista não que você vai conseguir trocar seu robôzão na vida real também ó para isso aí ó moto pelo demais mano só que a moto bem cara né mas não vai conseguir ter nossa na vida real fendeu né estamos saindo aqui uma roneteira turbo roneteira turbo aí ó estamos saindo com roneteira turbo tenho que ir lá na favela naquilo resolvi um bãozinho lá rapidão para acelerar embora acelerar o ronete tão turbo mete marcha no foguete em colocou o kit novo mano colocou o kit de relação novo colocou o kit de relação novo no ronetão ó plaquinha tá mil graus já plaquinha lá para o céu né só meter marcha no foguete né tá berrando embora fiar o motor do ronetão embora que o motor do ronetão que essa aqui tá pelo demais em bota para andar 170 170 em 195 a covinha aqui ó eu sou muito bom de curva tá ligado eu não quero arriscar muito nas ruas moto manda demais em só acelerar mano que a moto gira o ponteiro rapidão em como coloquei na favela da minha tia mas a favela aqui é minha tia quem manda aqui é ela só entra aqui moto entra carro aqui mano recebe rajada na hora em carro é proibido entrar aqui ó ronetão turbo na quebrada essa aqui tá pelo demais em aí aqui ó ronetão turbo que toca é rolê em todas as quebradas com a roneteira turbo vamos parar o foguetão ali na casa da minha mãe rapidão só pegar um documento aqui mesmo nem cair fora depois em coisa rápida já já eu voto para vocês pronto mano tudo pronto em vamos sair aqui da favela favela da minha tia nunca mais vi ela só vim aqui para ver dar um salvinho dela de outro dia só vim aqui na correria aqui né vamos sair aqui da favela para meter macho com ronetão embora meter macho com ronetão molecão chama para o rolê né roneteira carburada berrando mais que tudo hein para acelerar a roneteira turba agora acelerar hein você tá doido segurando aqui a 70 80 segura família 120 148 160 180 190 200 210 em mas por vim aqui ó 120 130 ou para diminuir aqui ó e não é aqui de minói de minói de minói de minói de minói de minói eita mandou parar em mandou parar vou parar vou parar vou parar vou parar vou parar vou dar fuga não vou parar dessa vez vou parar dessa vez é quase dava ruim mano quase dava ruim com ronetão em quase o ronetão fica presente policial falou tanta coisa eu não vou sair aqui logo vou pegar meu ronetão sair daqui vou explicar para vocês no motovol o que aconteceu tá é mano quase deu ruim policial não gostou do ronetão turbo não hein policial não gostou não mano rapaz falou que eu vim falou que eu vim fazendo ruaço eu falei que a rua só vim vim andando de boa essa moto aí tem que essa moto tá com esse motor assim isso aí é para quê essa turbina aqui essa moto aqui não pode andar na rua não isso aqui é moto de corrida tá andando na rua foi não moto para andar na rua assim tem documento tudo certinho e cadê o documento da moto esse desse turbo tá no documento falei tô resolvendo ainda o documento dela ele falou rapaz essa moto vai ser multada em falou que a multa mano escolheu o documento lá mas me deu de novo de volta do documento tomara que não multa né velho tava andando de boa com o ronetão mandou parar e dei fuga tá ligado sorte que não falou nada na placa em só uma enclame todo o escapamento eu falei não que a moto é turbo tem que tá com o escapamento assim mesmo ó ele falou que era para tirar o escapamento a gente tirar o escapamento se não pegar de novo aprender a moto e aprender o o documento da moto também hein mas não dá em nada não dá nada não dá rolê com o ronetão turbo não dá nada não é só é policial policial eu não gostei do ronetão turbo não né velho montei uma moto turbo gastei uma boa grana com essa moto velho gastei mais de 25 mil para montar moto turbo aí vem um policial qualquer falar que eu não posso ter a moto turbo não posso ter o quê eu comprei eu paguei para que eu pagando placamento certinho tô tentando legalizar ela no detran certinho ainda mas que não posso ter a moto turbo não posso andar com ela não é vou andar com ela eu não vou tirar escapamento não andar o escapamento vai continuar assim só o cano mesmo se reclamar marro tira até a rabita dela com nada rapaz tô pagando meu bagulho certinho velho se policial não podia ser assim com as motos não mano você é doido velho policial tem que embaçar com um ladrão mano e fica roubando moto dos caras agora nós com a moto andando com a moto só o cano policial que embaçar não pode isso não mano não não pode isso mesmo tá ligado tem que embaçar com um ladrão tá ligado enquanto tá dando multa para nós ladrão tá aí roubando que na verdade é isso nos policial tem medo cara de mexer com ladrão tá ligado ladrão diferente quer ficar empatando os motocas da com escapamento esportivo sem retrovisor não sei o que nossa mano que é isso velho vou deixar o escapão só o cano mesmo tá ligado mas se reclamar vou tirar a rabeta basta por lá dando grau corte com a roda de tubo ainda vai ver só só depende do like de você já teve mil e cem like eu passo pela prf lá com a roda de tubo só o cano e sem a rabeta em se brincar o tiro até a frente não tira a frente que vai desconfigurar o negócio de tubo da moto o leva pra gente tá para comprei a moto paguei colocar o tubo gastei dinheiro pagando emplacamento da moto ainda 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 o que ele fala negócio dele é ficou só falando que tem uma coisa no meu ouvido mano enchendo com a pessoa ficar com medo não pai é de boa não tô devendo nada aí foi me liberou falou que ela falou que a multata tomara que ele não muda se quiser voltar pode multar eu pago o dinheiro para gastar mesmo aí é com ele e tá vou passar por lá de novo é eu sou doido mesmo eu sou doido mesmo hein ah não vou passar por lá não vou fazer o retorno lá em fazer o retorno eu nem vi que eu vim pelo mesmo lugar tá velho tem que ser muito doido vai tem que ser muito doido em menino que é isso vou fazer o retorno aqui ó mesmo assim ele vai ver ó o irmão eu sou maluco mesmo em sem retrovisor e tudo mais e ele também perguntou o retrovisor cadê o retrovisor dessa moto não tem retrovisor não eu falei tá em casa porque você não botou foi que tá deslizado o manicômio tá aqui ó aí fui mostrar ele realmente tá deslizado lá vocês podem ver tem só um manicômio do retrovisor o outro tá sem mano deslizou o outro cara eu falei tô indo para a oficina colocar agora aí ele falou que era para tirar esse escape e colocar o retrovisor na moto hein se me pegar de novo sem retrovisor com um escape assim e aprender a moto hein eu vi lá só a viatura hein acho que ele não tava lá não velho policial que me enquadrou tinha dois mano o outro ficou de boa indo para a roda de turbo outro gostou da roda é tão turbo tá ligado só o outro ficou querendo embaçar velho mas não arrumou nada tá ligado né vamos colar aqui no parceiro marco de novo mano e deixa o like no vídeo tá vou deixar esse vídeo por aqui se você for novo aqui no canal se inscreva tá compartilha o canal com amigo seu com dois três quatro tá vai ajudar demais tá vamos entrar aqui no parceiro marco vamos entrar aqui no parceiro marco ó e aqui é roneteira turbo meu filho respeita em aqui é produto da roda tá tamo junto família tá parecendo o vídeo na tela clica no vídeo tá continua assistindo o vídeo no canal mais diferenciado do youtube e até os próximos episódios falou valeu fui